No episódio anterior de DinoLand A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora Vai ser a tal da Carrie Essa Carrie pode comer aqui Vai aprender a comer Não é possível? Tá difícil, acho Que isso? Aqui tem baú do lado Ah, já tá fazendo Que massa Oi, Dudu Nasceu Nasceu, coisa linda Agora eu vou investir Na parte dos dinossauros Que voam Ai, ai Cadê vocês? Ah, tá tudo bonitinho aqui Não tá com nenhum pingo de fome Nem você Beleza Agora hoje eu vou investir muito Para Com os dinossauros Que voam E vocês estão Cada vez maiores É Clebson É o seguinte Você tá muito grande Eu vou ter que Aumentar esse cercado aqui Logo, logo, hein Você tá muito grande Bota grande nisso Tá? Olha só Ele me vê Através Dali É incrível Mas É isso Ai, tem que pegar aqui Umas carnes Porque Já tem gente Apitando ali Com muita fome Carne aqui não Carne aqui E essa fábrica Tá sendo boa, viu? Nossa Morreu tudo aqui Morreu tudo Aproveitar que Que tava Meio que bugando ali Eu vou abrir aqui Já que não tem Nenhum Nenhumzinho aqui Eu quero fechar essa parte Porque tá bugando Tá bugando ali E as carnes Tão ficando Ótimo Eu espero que Não dê problema agora Não, vai ficar um monte De bezerrinha aqui Ih, acabou Não acredito Eu tenho que pegar mais Por isso que não tá Nascendo mais nada aqui Ai, ai, ai Tem que ter uma plantação maior Eu tenho que ampliar Depois dessa plantação Haja plantação Pra mim Tem que fazer muito trigo Porque eu preciso Dessas vacas Ai, depois eu ainda Quero fazer Automatização também Dos porquinhos Os porquinhos também Dá pra colocar Naquele cercadinho É bom que já mata Tudo de uma vez É só fazer mais Uma máquina Aqui Isso Boa, boa É o suficiente E eu quero um Não tenho Não tenho machado Pra essa área aqui Bom, depois eu mexo nisso Beleza Deixar aqui As sementes E Colocar mais Porque eu quero mais vacas Eu quero mais vaquinhas Vai lá, hein Eu quero mais Quero mais vaquinhas Nascendo aqui Eu quero mais Tá de boa aqui Tá tendo energia Tá tendo trabalho Tranquilamente E eu Eu quero pegar aqui As carnes Deixa eu ver Já tem carne aqui Vou pegar todas as carnes Que vai ser necessário Já tem gente Apitando ali Eu tô com fome Eu quero comer Tô morrendo de fome Nada Me dá com medo Por favor Tô chegando Tô chegando Quem é que tá com fome aqui? Não é você não, né? Não Você tá de boa Tranquilo Tá comendo muito Não sei se você tá comendo Ali no baú Mas Eu acho que sim Eu tenho uma leve impressão De que é vocês aqui, hein Não? Bom, vou deixar isso aqui Pra vocês, tá? Porque eu tenho certeza Que vocês vão morrer de fome Vocês comem pra caramba Esses dois aí Comem demais Nossa Quase que ele saiu, né? Que isso? Uai Tem três? Três? Por que que tem três de vocês? Não era dois? Ui Não entendi não Não lembro de ter feito mais um não Mas Será que aquelas comidas Que eu deixei aqui pra vocês Surtiram algum efeito? Ai Que medo Vocês tão nascendo Vocês tão duplicando aqui Que coisa estranha E aqui desse lado Eu acho que não tem Nenhum Ainda tem que colocar aqui Algum aquático Pelo menos uns dois aí Aqui não tem nenhum Beleza Agora Dudu Eu vou fazer uma coisa Bem interessante Estegossauros Estegossauros É dos herb Aqui, ó Você não tá comendo, Dudu Você não tá comendo aqui É dos herbívoros Por que que vocês não tão comendo? Eu quero saber qual de vocês Tô com amnésia De quem que é você? Eu tô com amnésia Eu vou te aproveitar aqui E pegar Maçãs E Folhas Tá? Quem é que tá pedindo comida aí? Eu tô trazendo Você não Você Nossa Você tá morrendo de fome Né? O que que você come? Vux Você não come nada Oh, mas isso é complicado, hein Pegar uma cenoura pra você Ai, ai, ai Antes você morra De novo Quer dizer, de novo não, né Não morreu Antes que você morra Boa Ixi Essa plantação aqui Tá tensa agora Depois eu tenho que Plantar mais Tem que plantar Sempre tá Repondo E já tá ficando Quase de noite Alguém vai noitecer Tem que aproveitar Esse momento Antes de noitecer Porque senão De noite É muito difícil Trabalhar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Aqui não Quer pegar umas cenouras Eu acho que tem cenouras Aqui É, tem cenoura aqui Já vou pegar essas cenouras E dar pra ele Tinha que fazer também Uma plantação automática De cana De açúcar Ai, ai, ai Esses bichinhos Come coisas variadas Aí complica a vida Vai, come aí Você não come, não? Come, 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 come Por favor, come Come Te dando assim Você não come Você come, come 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 Está querendo morrer, né? Ó, comeu um pouco Pelo menos um pouquinho comeu Vai Ah, tá comendo aqui, ó Tem que ficar Aqui Tem que ser aqui nele Aqui ele come Isso aí Deixa eu ver aqui Ó, tá indo bem Tá indo bem Deixa eu colocar mais Deixa eu te dar mais Tem que ser bem na boquinha, né? Quero ver agora os outros Esse daqui já tá Tranquilo E você? Tá tranquilo também Tá comendo de boa Esse aqui também Tá comendo Ah, você não tá comendo muito, hein? Loguinho você vai tá pitando aí Eu tô com fome Quer comer É, até você Ah, e aí Esse povo que não come Esse povo que não come direito Cadê? Eu quero um chest aqui Quero colocar um baúzinho Talvez com baú vocês comem Mas Beleza Depois eu faço isso E agora eu quero ver Porque eu tô trocando os nomes Tudo Eu quero ver se eu consigo Colocar um name tag em vocês Quero testar Aqui pra colocar name tag tem T Slime String String e paper Já tem tudo aqui Primeiro que eu vou colocar Vai ser do Dudu Quero testar Se der vai ser ótimo Dudu, você vai ser O cobaia Tá? Ah, que pena Não dá Não dá Que triste fim É, Dudu Não deu certo Você não é um bom cobaia Mas beleza Agora eu vou investir Muito Antes disso eu vou dormir Não tem como Eu vou investir muito Nessa área aqui Do dinossauro Dos que voam Eu quero fazer Primeiro Primeira coisa Eu quero Uma área bem maior aqui Pra essa plantação Ah, que vai ser um local Eu preciso de 4, 4 9 É, 8, 9 Né Ah, 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 Aqui E coloco o cercadinho Vem pra cá Aí Vou fechar aqui Ah, pelo menos assim Um tanto assim De plantação Vai ser legal Qualquer coisa Eu posso fazer Pra cima também Eu não preciso Só Colocar Dessa forma Ah, desse jeito Aqui tá ótimo Pra mim Tá excelente E pra enfeitar mais Pra ficar bem melhor Aqui Esse Parque, né Eu quero colocar Um caminho Ligando aqui Pra cá O bonitinho seria Se fosse com essa pedra aqui Mas eu vou fazer Como eu É bom fazer com padrão Então eu falei No padrão Aqui Depois eu vou ter que fazer também As escadinhas E cadê o negócio Que eu acabei de pegar Eu tô sentindo falta De uma coisa Eu tô sentindo falta Da pazeira Eu não sei onde ela tá Não sei onde eu deixei A pazeira Acho que tava faltando Redstone Deixei no baú Não lembro Pazeira É a pazeira, né Pazeira, pazeira Ela é rapidona Eu quero ver Cadê Essa pazeira Não é possível Cadê Depois que eu iluminei Tudo ali Ficou bem melhor Ah Tem uma coisa Que eu quero te dar Sorriso Eu deixei Aqui Não Cadê Ah não Tá comigo aqui Eu quero te dar Sorriso Você vai ficar agora Totalmente Equipada Toma aqui Uhul Tá lindo agora Uau Bonitão Agora eu posso andar Com você Tranquilamente E vai ser bom demais Depois eu vou andar Com você No parque Vai ser bom Pra caramba Quero ver se A pazeira Tá aqui Poxa Cadê a pazeira Onde eu enfiei A pazeira Não é possível Eu tenho que fazer Outro desse Ah Eu não lembro Onde eu coloquei A pazeira Sorriso Não abre essa porta Não Depois eu tenho Que procurar Essa pazeira Pazeira É o sonho Pazeira é boa demais Mas Vamos com pá Normal mesmo Tentar fazer O mais rápido Possível Aqui Oh Acabou aqui Eu tô achando Que eu tô fazendo Errado Eu deveria Realmente Colocar Esses Daqui Porque eu fiz Desse daqui Lá pra lá Vai ser bem melhor Ah Depois eu vou ter Que mudar Isso aqui Que tristeza Fiz errado O tempo inteiro Tem que ser Desse daqui Fica muito Mais Muito Mais bonito Né Agora Esse lugar Eu vou fazer O cercado Eu já preparei Aqui É Já tem aqui Essas pedras Que são as mesmas Dali Eu vou fazer Também O cercado Dos Que voam E não vai ser Um cercado Muito grande Eu pretendo Pegar daqui Vir até O máximo Aqui Aqui Tá bom Aqui tá aqui Vou cercar Aqui Tudo E depois Ainda Eu vou colocar Ai Eu vou colocar Cerquinhas Pra ficar Bem mais bonito Mais agradável Aqui tá bom Ai Poxa vida Isso Nossa Vai morrer Agora Você quer me matar De susto Não Já matei O cara Ali Olha Que isso Parece Oito Mais oito Melhor que a minha Quando a minha Quebrar Eu faço Dessa Ai 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 Tá de noite Tá de noite Tudo Tudo de noite É ruim Isso Isso Aqui é Diferente Aff Tô nem Ir pra esse Bicho Agora é Hora De pegar Muitas Pedras Arrumar O inventário E voltar Ali Como é Bom O dia Nascer Do sol E eu Tô Trabalhando Até agora Sem dormir E eu Não vou Dormir Ainda Eu não Vou dormir Até terminar Esse cercado Colocar aqui Isso Agora Só colocar Pra ficar Bem melhor Essas cercas Essa aqui É mais ou menos A base Mas com essa cerquinha Vai ficar bem Mais bonito Olha só Vou ter que Colocar Tudo de cerca Que querendo ou não Fica bem mais bonito Muito mais bonito Ainda bem Que eu tenho Muita Madeira Ali de sobra Então agora Espero que aqui Eu termine rápido Poxa Eu não acredito Consegui terminar Ai Fiz até Um feeder Pra eles não Morrerem de fome Vou deixar o feeder Mais ou menos Aqui no meio Ai Eu não sei Nem faço ideia Do que que eles comem Não faço ideia Será que eles São Ah Deve ser Herbívoro Mesmo A primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser pegar O ovinho Do dinossauro Que voa Yes Cadê Cadê ele Cadê ele Pterosaur Egg Vou colocar Dois de uma vez Já o casal Pra ficar Lendamente Maravilhoso Aqui Ai Que massa Que massa Que massa Que massa Não acredito Ai Não acredito Você Vai ficar Aqui E Você Aqui Do lado Ai Ai Cadê Essas aranhas Só falta Aparecer algum Bicho Aqui Eu tô sem Tosta Tô sem Nada Daqui Ai 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 E outra Coisa Que eu quero Fazer Aqui Também Pra enfeitar Desse lado Ai Ai Eu tô sentindo Ai Sai daqui Sai daqui Que aranha Vou colocar Isso aqui No Chão Que massa Que legal Nossa Vai ficar Bonito Enfeitado Ai Que lindo Vai dar ainda Pra me Mexer Algumas Coisas Cadê Eu quero Pegar mais Osso Aqui Dá pra pegar Muitos Ossos E Eu quero Mais um Desse daqui Também Pra colocar Do outro lado Pra enfeitar Mais bonito E Eu quero Tocha 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 Aproveitar Isso aqui Fazer mais Alguns Sticks Disso E vou pegar Os Carvões Minerais Que já tem ali Espero chegar ali E os Passarinhos Não tiver voando Se tiver voando Vai ser Ruim pra mim Aqui Ai Tem bicho Aqui Vou Vazar daqui Voando Deixa eu ver Como é que tá A porcentagem Deles Fechar aqui Porque por enquanto Não preciso Aqui também Tá quase Tá quase Aproveitar E deixar aqui Mais um Pra enfeitar Vem que Come peixe Isso não é uma coisa Legal Você come frango Ou seja Eu não tenho Criação de frango E eu preciso Vocês Comem só Coisa Difícil E ainda Come Essa coisinha Difícil Aqui Também Que eu não Sei como É que eu Pego Ai Ai Vocês São Complicados Vocês São Complicados Mas vai Ficar aí Cadê Aqueles Bichão Ai Tem um Aqui Sai daqui Vai morrer Agora Fica aparecendo Aqui Eu quero Que esse Daqui Cresça Mais Esse Bichão Vai Crescer Mais Esse Daqui Eu não Sei se Pode Dá Dá pra Crescer Mais Oficiente Já tá Grande Demais Esse Que dá Pra Crescer Mais Ainda Boa Boa Agora Tá Lindo Opa Tá Lindo 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 Sai Daqui Ai Ai Socorro So Corro Agora O que Me resta É Mexer Com os Peixes Eu preciso Fazer Alguma Coisa Automática Pra Pegar Muito Peixe Tchau Tchau Tchau